Meu nome é Dagomir Marquesi, conhecido como Dago também, para os íntimos, e a gente está aqui em mais um OesteCast. Eu quero primeiro apresentar a minha companheira de mesa, Vida Vlati. Tudo bom, queridinho? Se você quiser uma revista independente, com jornalismo de alta qualidade, qual que você... É, lógico, só pode ser a Oeste, né? Tintin, então. Revista Oeste. Tintin, ela tem que beber, hein? É verdade. E eu estou também com a Ruth Moraes, que é repórter. Bem-vinda. Tudo bom? Ruth, se você quiser apoiar iniciativas como os podcasts da Revista Oeste e a própria revista, o que você faz? Eu assino a Oeste, né? Você assina a Oeste. Assina a Oeste. É a melhor coisa a ser feita, né? Com certeza. Exatamente. As respostas que eu gostei. E o nosso convidado de hoje é o Felipe Heidrich. Olha, que isso. De primeira. Primeira vez na vida. Heidrich. Que alguém pronuncia como um alemão. Mas conhecido como o Felipe Heidrich. Isso, que é o mais abrasileirado. Mais abrasileirado. O Felipe, ele é autor do livro Sob os Laços da Maldade. Isso, que é o último livro que eu lancei. Ah, você tem mais que um? Tenho seis. Ah, já? É. E, ó, Felipe, é um grande prazer ter você aqui. Foi uma honra pra gente você ter vindo. Agradeço muito. Obrigado. Nós agradecemos aqui. Muito. Pode fazer a piadinha da Oeste, tá? Não é norte, não é sul, não é leste. É oeste. É isso aí. Mas é um prazer mesmo ter você aqui, porque você é uma das pessoas mais interessantes que eu conheço, e de verdade. Ela fala de você. Ah, mas você não conta. A vida não conta. Conta e muito. É amiga. Ela fala de você faz tempo. Mas é por isso que também fiquei só amiga. Você acha que eu fico amiga das pessoas à toa? Olha só. É porque a pessoa tem alguma coisa a oferecer. Sou interesseira. Entendi. Entendeu? Então tá bom. Mas é verdade, é verdade. Todo mundo tem interesse em alguma coisa. Então, por exemplo, todas as vezes que eu conversei com você, eu aprendi. Eu cresci um pouco. Porque você é uma pessoa que enriquece a gente. Pela tua cultura, pela tua sabedoria, pela tua experiência de vida. Porque você tem uma história que deu livro e deu uma minissérie. Se não me engano, agora já estão tratando disso na Netflix, não é isso? É, estão começando a roteirizar, né? Baseado no livro. E aí vai começar. Quando vai sair, eu não sei. É uma coisa assim, que quando a gente procura seu nome nos Instagrams da vida e tal, a gente encontra, geralmente, pastor e gay. Sim. E são duas palavras que não costumam... Não estão na mesma frase. É, exatamente. Ou estão contra... É, são antônimas. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória. Como é que você chegou a essa situação original, diferente? Eu fui criado numa cidade do interior de Minas Gerais. Uma cidade muito pequena e também muito religiosa. Eu venho de uma família de cristãos presbiterianos desde a época da Reforma Protestante. Então, assim, a gente não tem noção de quando a nossa família foi outra coisa que não presbiteriana. Então, eu cresci nessa cidade e eu cresci praticamente na igreja. Eu falo que eu só nasci no hospital. O resto foi na igreja. Então, toda a minha cultura, todos os meus questionamentos, todo o meu aprendizado, como um bom presbiteriano, ele veio através do estudo das escrituras. Mas eu achava que eu ia ser músico. Pois é. Então, como a minha cidade era muito pequena e, assim, eu tive que esperar inaugurar o prézinho pra eu entrar na escola. Aí, a minha turma fez a primeira série, a segunda série. E era assim, quando terminou o ensino fundamental e o ensino médio, não tinha mais o que fazer. Conta a cidade qual é. É Alto Caparaó, onde fica o Pico da Bandeira. Pico da Bandeira, tá. Isso, onde teve a guerrilha de 64, de Brizola. Foi lá, porque era o ponto mais alto. E aí, eu me mudei pro Rio de Janeiro e aí entrei na filial Mackenzie pra fazer música sacra. Eu achava que eu ia virar cantor. Imagina. Eu não fazia ideia de que música sacra eu ia fazer ópera. Eu queria blue, jazz, né? Como se a cor ajudasse. Mas aí, eu fui fazer ópera e virei regente de coral. Cheguei a reger coral no Maracanãzinho. Nossa. E quando eu tava pra me formar, já fazendo as audições do piano, eu tive que dividir algumas matérias da música com a turma de teologia, dentro do Mackenzie. E quando eu me vi, eu vi aquela galera estudando algumas coisas que eu sempre me questionei, como por exemplo, grego e hebraico. Porque em 2000, você não tinha essa facilidade da internet que você colocava no Google Translation. Entendeu? E eu falei, é isso que eu quero. E aí, eu migro pra teologia. Eu já viajava muito pregando, ensinando a Bíblia, porque o meu jeito de ensinar naquela época, ele era muito diferente do que eu ouvia. Geralmente, quando você vai numa igreja, o pastor, ele prega temático. O que que é isso? Ele quer falar sobre amor. Aí, ele pega vários textos. Ele quer falar sobre o perdão. Aí, ele pega vários textos pra falar sobre aquilo. O meu jeito nunca foi isso. O meu jeito era, eu pegava um texto e dissecava aquilo. O que que tá dizendo ali? O que que vem antes? O que que vem depois? Aquele personagem, o que que ele estava vivendo pra ele poder fazer isso? Como uma história comum. Isso era desafiador pra mim e eu descobri que era pros outros também. Isso como estudante ainda. Como estudante. E aí, comecei a viajar muito, não só o Brasil, como fora, dando essas palestras e pregando. Em 2013, eu me caso com uma mulher. Que é, que vai fazer tudo isso. Me joga num hospício, me joga na cadeia, tira todos os meus bens. Levo três anos e meio pra provar a minha inocência. Mesmo assim, não recupero nada. Ela ficou com tudo. E a justiça diz que daqui a 20 anos, talvez, eu consiga reaver alguma coisa, se tiver alguma coisa. E em 2019, quando eu ganho, eu volto pra mídia, pra falar. 2020. Só que até então, eu dava as entrevistas dizendo, nunca mais eu vou me relacionar. Nunca mais eu vou ter ninguém. Porque o que fez comigo, eu não quero saber. A gente vai saber já, já. Você vai contar os mais detalhes. E aí, eu começo a trabalhar com um rapaz e me apaixono por ele. Aí, entra a homossexualidade. Na realidade, eu não ficava com homens antes. Eu me apaixonei por ele. Então, as pessoas falam, então você é bi. Porque você já ficou com mulher e agora fica com homem. Mas, na realidade, como eu não pretendo ter mais ninguém, Então, deixa como gay. E, óbvio, a igreja, na sua forma mais tradicional, me tornou persona no grata. Isso que eu ia perguntar. Porque os gays não gostam muito de pastores. Vamos dizer assim, de maneira geral. Estou generalizando. E os pastores não gostam muito de gays. Como é que você é visto pelas duas comunidades? Até 2016, é porque como eu tive acesso a estudar nas línguas originais, Eu nunca tive problema com a sexualidade dos outros. Então, na igreja que eu era pastor-presidente, As pessoas gays, as lésbicas, elas eram tratadas da mesma forma como qualquer outra pessoa. Não era na questão de ser tolerado, como acontece em algumas igrejas. Você pode vir, mas você não pode assumir cargos. Você não pode ter a eucaristia ou a ceia. Não pode ser batizado. Lá, não. Porque seria muito difícil alguém me convencer do contrário. Até porque eu sabia como estava escrito na Bíblia. Então, assim, essa questão nunca foi de problema para mim. E as outras igrejas não batiam de frente porque eu estava muito em evidência. Então, assim, era uma briga desnecessária. Quando eu me assumo, aí eu viro uma ameaça. Porque eu venho dizer publicamente, não é pecado. E aí eles dizem... E aí vira uma guerra, né? É uma guerra. É uma guerra. Então, assim, eu sempre estou como... Sei lá. Tirei Satanás do reino do inferno e agora eu me assento no trono dele. Mas você foi o primeiro? Não, não. Não sou o primeiro, não. Mas acho que pela evidência, pela história, sou o que mais chama atenção. Então, os holofotes acabam se voltando muito. Hoje em dia você pastoreia alguma igreja? Você frequenta alguma igreja? Como que está essa questão espiritual na sua vida? Não, eu não pastoreio. Eu bato papo com o pessoal toda segunda-feira, às oito, no YouTube. Que a gente chama de desigrejados, né? Que é onde eu reúno a galera que não foi aceita nas igrejas. Eu não frequento porque algumas pessoas falam assim... Por que você não vai numa igreja inclusiva? Porque eu acho que igreja não tem que ser sectária. Eu não tenho que ter uma igreja pra preto. Eu não tenho que ter uma igreja pra branco. Eu não tenho que ter uma igreja pra rico. Uma igreja pra pobre. Uma igreja pra hétero. Uma igreja pra gay. Isso separa tudo, né? Da mesma forma que eu acho que a igreja deveria padronizar aquele que entra e senta no banco, assim deveria ser com a sexualidade. Então, assim, eu não quero ir pra uma igreja que vai dizer no púlpito, olha, você vai pro inferno. Como o meu namorado teve que ouvir de uma cantura gospel que está aí em tudo quanto é lugar, a Bruna Carla, dizendo, olha, você vai pro inferno. Eu falei, não vai. Não vai, não. Não vai, não. Até eu já escrevi pra ela, falei, querida, essa palavra não está na Bíblia. Foi colocada no século XIII. Ela, não, não quero saber. Então, tudo bem. Assim como eu também acho que uma igreja só pra gays acaba reduzindo. A ideia é unir todo mundo, né? E acabar com as desigualdades. E por que eu não monto ainda uma? Porque eu acho que não é o momento. Não sei. Eu acho que a gente tem gente demais brigando por coisa demais. Então, talvez, enquanto eu não tiver um local, eu possa ser a ponte. Você já frequentou a Adalana Holder? A Adalana é a cidade de refúgio, né? Que ela é uma pastora, que é casada com uma outra mulher. Você já chegou aí? Não, que é a Rosane. Ela é casada com a Rosane. Não, a Rosane até mandou uma mensagem um dia desse pedindo próxima oportunidade de conhecer, mas ainda não fui. Eu sei que é aqui em São Paulo, né? Entendi. Felipe, você é um estudioso da Bíblia, obviamente. O que a Bíblia diz sobre homossexualidade? É isso que eu ia perguntar agora. No Velho Testamento, onde as leis eram mais vigorosas, nós temos um texto de Levítico 22, 18 ou 18, 22, que fala, com o homem não te deitarás como se fosse mulher, e isso é abominação. As pessoas vão dizer, Deus fez Adão e Eva, e não Adão e Roberto. Ivo. Ivo. É porque eu tento mudar, porque o povo gosta de Ivo. Ivo não é o nome comum. Ivo não é comum. Então fala Roberto, fala Marcos, entendeu? Fala Dagoberto, Dagomir. 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 Não é comum. É. Então, mas é óbvio que Deus fez Adão e Eva, até porque ele precisava de procriação. É. Isso não justifica que a homossexualidade seria pecado, porque até Moisés aparecer, o incesto era incentivado, porque precisava de procriação. O incesto, ele só vai ser proibido quando o povo sai do Egito centenas de anos depois com Moisés. Mas esse mesmo texto, eu sempre falo o seguinte, se você quer seguir esse texto das leis judaicas, siga todas as leis judaicas. Esse mesmo texto diz que você não pode comer camarão. Esse mesmo texto diz que se você é mulher e tiver menstruada, você não pode sair de casa e não pode tocar em nada. porque se você tocar, você tem que jogar fora. Ah, esse mesmo texto diz que se você estiver usando esta roupa que você está usando, você vai pro inferno. Porque tem dois tecidos diferentes. Tem linho e poliéster. Sim. Você não pode ter uma horta, misturar sementes. Então, assim, tem justificação, justificativa pra tudo isso? Tem. Se você for estudar a história, você vai ver o porquê de cada uma dessas restrições. Mas o que você não pode fazer é dizer isso vale e isso não vale. Ah, não, mas isso vale. Então, beleza. Deus está condenando a homossexualidade e não o lesbianismo. Porque se você quer levar o pé da letra, é só o homem que não pode se deitar com o homem. Não fala nada da mulher. É certo. Ok. A gente não vai entrar nisso porque Jesus veio, né? E aí, veio o Novo Testamento. O Novo Testamento, as pessoas batem muito no texto de Coríntios. 1 Coríntios. É, 1 Coríntios 6, 9 e 10, onde fala sobre Efeminados e Sodomitas não herdarão o reino dos céus. Aquela discussão que viralizou no YouTube há alguns anos com Felipe Neto e Marco Feliciano, que foi uma chacota. Uma chacota. Porque Felipe Neto não tem que saber de nada, de Bíblia. E Marco Feliciano deveria saber, não sabe nada. É. Porque o outro se diz pastor, então ele deveria saber, mas não sabe. Então as palavras são Malakói e Arseno Coites. Malakói, aí está escrito em grego, né? O Novo Testamento é grego. Você vai procurar regras da hermenêutica que também são estudadas na advocacia. Regras da hermenêutica. O livro explica o próprio livro. Segunda regra. Texto sem contexto é pretexto. Terceira regra, você tem que saber o que vem antes e depois. Então vamos lá. Malakói. É citada outras vezes no Novo Testamento? É. Muitas outras vezes. E alguma dessas outras vezes fala sobre sexualidade? Não. Então por que que aqui fala? O que que é Malakói? A tradução literal seria macio. Na realidade ela é usada como avareza. Por quê? Os nobres daquela época gastavam fortunas porque as suas roupas eram muito duras. para fazer um tratamento na roupa para ela ficar mais macia, maleável. E aí Paulo está condenando isso porque a população está morrendo de fome. E os nobres gastando rios de dinheiro para ter roupa macia. Então ele está falando de avareza. Que é o que o texto diz sobre avareza. Agora, arsinocoides não existe. Não existe na Bíblia, não existe no vocabulário grego da época e não existe até hoje no grego. Que palavra é essa? Como nós temos um vocabulário que pega muitas das raízes gregas, a gente aprende a separar o radical, a raiz, para destrinchar a palavra. A etnia, né? Então, por exemplo, a gente não tem essa palavra Malakói, arsinocoides, mas a gente tem arsens e a gente tem coito. E quer dizer arsens que quer dizer o quê? Machos. Macho. Não no sentido homem, no sentido viril. E coito, todo mundo sabe o que é coito. É. Sim. Sexo. É. Entendeu? Então seria homem que se deita em muitas camas ou homem que faz muito coito. Que a tradução seria ou prostituto ou promiscuidade. não tem nada a ver com homossexualidade. Mas, São Tomás de Aquino, um gênio, o cara é um dos maiores gênios que passou. Estudiosos. Estudiosos da Bíblia. O que ele fez? Ele fez um projeto chamado Suma ou Gentios. Um livro dessa grossura. Suma teológica de Aquino? É. E aí, o que ele faz? Ele faz tipo um catecismo de certo e errado. Posso beber? Ele explica. Jesus era Deus? Ele explica. Perguntas e respostas. Extremamente didático. O cara, uma geniedade absurda. E aí, ele entra nesse texto. E aí, ele fala. Eu acho que o pecado de Sodoma era a sexualidade. Então, ele inventa a palavra Sodomita e insere na Bíblia. Para traduzir do grego, ao invés de colocar prostituto ou promiscuidade, ele coloca Sodomita se referindo ao sexo anal. Sodoma é uma cidade ligada a vários pecados. Sim. É um dos pecados que eu saiba, não conheço muito bem, né? Então, Sodoma e Gomorra, que eram cidades circunvizinhas ali do Mar Morto, em Jerusalém. Então, você pega as pedras em volta do Mar Morto, elas são magmáticas, de origem vulcânica, por causa da erupção que sucumbiu. Caiu fogo do céu! Gente, eu estou há 5 mil anos, as pessoas não estão achando que é chuva de meteoro, elas não sabem o que é erupção vulcânica, elas não sabem o que é míssil. Então, você precisa entender e ler igual o João escrevendo Apocalipse. Então, eu vejo um gafanhoto gigante do tamanho de navios. Ele era de metal e tinha como som de muitas águas. Ele está vendo no avião. É. Na visão dele. Só que ele não via, não existia avião. Entendeu? Santos Dumont foi nascer antes de ontem à tarde. Entendeu? Mas, nesse caso, você não leva em conta a possibilidade de aquela história do eram os eus dos astronautas? Eric van Däniken. É. Maravilhoso. É, legal. Eu li quando eu tinha 12 anos. Porque eu acho fundamental essa história e é um mistério. Mas agora se fala, agora começou a existir um interesse das pessoas porque se admite que todas as culturas levam a isso. Porque os incas, porque os maias, porque os egípcios, veio do céu uma bola de fogo. Exatamente. então veio um deus que veio, que falou, que não sei o que. Então, não é possível que todas partes diferentes do mundo tenham tido a mesma coisa. A Bíblia fala do cruzamento de espécies, de anjos com seres humanos, de deuses com seres humanos. Só que até a década de 80, ninguém tinha acesso aos originais. Então, eles explicavam dizendo que era a origem dos filhos de Adão e Eva com os filhos do pecado. Aí você vai para o grego, não é. Ou para o hebraico, não é. Que, aliás, é o que explica a diferença, as raças, né? As raças. Porque você fala, como é que pode? Se o homem veio de um casal, de uma espécie que apareceu, como é que pode ter diversificado tanto? O que também a gente bate numa outra coisa, como a Bíblia se tornou durante muito tempo a revelação europeia, messiânica. O primeiro casal, a gente sabe que geneticamente era moreno, e não louro branco dos olhos azuis. Porque a palavra Adão é Adam, que é aquele que é retirado de Adamá. Adamá é terra vermelha. Então, Adão foi feito de terra vermelha. Então, ele não era branquinho. É, tá certo. E aí, Sodoma e Gomorra, o próprio Bíblia explica, lembra? O livro explica o próprio texto. É. Um dos profetas posteriores, ele vai citar o caso de Sodoma e Gomorra. E ele fala, Sodoma e Gomorra foi destruída porque colocaram seus hóspedes em risco de vida. Porque a lei da hospitalidade era sagrada. Não só para o judeu, mas para qualquer povo da antiguidade. Você, se você recebesse alguém na sua casa, você era responsável pela vida daquela pessoa. perante as leis antigas. Esse é o caso, me parece, que é o grande problema dos radicais islâmicos, de que eles querem levar ao pé da letra o que foi escrito há séculos e séculos e não se adaptam a uma nova realidade. Não procuro entender, relativizar o que estava escrito. Que é o Jirá. O Jirá, exatamente. Combati o bom combate. O Jirá é a guerra santa. É a guerra santa. Que, a Bíblia relata muito no Velho Testamento. E aí, só que assim, nós temos Jesus que veio para fazer aliança, para mostrar a graça. E aí, as pessoas, mesmo depois de Jesus, ainda continuam agindo como se as pessoas fossem diferentes e continuam fazendo guerra por isso. Então, assim, quando você estuda a história e você vê as cruzadas, quando você vê as guerras dos papas que foram constituídos, quando você vê Constantino, quando ele forma o cânon bíblico em 325 no concílio de Nicea, você vê assim, olha, infelizmente, a gente não tem quase diferença nenhuma de um radical islâmico. Hoje, por causa do ocidente, da globalização, da internet, a gente tem visibilidade e a gente tenta estruturar a paz. Mas se você for para a Idade Média, não tem diferença. O problema é que eles continuam da Idade Média. Exatamente. Esse é o problema. Entendi. Então, a questão da Bíblia mesmo, assim, do Antigo e Novo Testamento, você entende que tem que ter uma interpretação mais atual. É, vai bater na parte de atualizar a Bíblia. É, que o crente não pode ouvir essa palavra. Entendeu? Ele não pode ver porque ele vai dizer que a Bíblia não precisa ser atualizada. Não é questão de atualizar. é questão de que, por exemplo, se eu for seguir ali, a Bíblia não condena a escravidão. E nós condenamos. A Bíblia diz que se uma mulher for estuprada e ela não gritar alto o suficiente para receber ajuda, a culpa é dela. Então, assim, não é que a gente precisa atualizar, mas a gente tem que entender que algumas coisas foram feitas para aquela época. Entendi. E... Deixa eu só perguntar uma coisa. Preciso te interromper porque senão eu vou esquecer. Talvez isso, esse gritar alto, seja denunciar, não necessariamente gritar enquanto está sendo estuprada, mas talvez isso queira dizer a denúncia, a delação. Hoje eu entendo isso. Eu entendo porque... É, mas naquela época não tinha denúncia. se você foi um foro interpretar o pé da letra... se hoje a mulher na delegacia ela já é maltratada, imagina há cinco mil anos. E aí, então, eu entendo que, por exemplo, a Bíblia, ela tem uma mensagem e essa mensagem não precisa de atualização e ela é plena. Qualquer alteração que tenha tido com o passar dos séculos, a mensagem para a qual a Bíblia foi escrita permanece a mesma, que é, no Antigo Testamento, o Messias virá. Ele veio. No Novo Testamento, a mensagem é o Messias veio, veio, creiam nele. A mensagem não muda. É, então é só isso. Todo o resto é ponto de fundo. Agora, eu queria que você contasse, assim, resumidamente, a tragédia que você viveu. Se você puder resumir, que é longa, né? É uma história longa, mas que você contasse para o pessoal. Em 2016, eu estava pregando, viajando, estava até aqui em São Paulo fazendo umas conferências. Quando eu chego na minha igreja no Rio de Janeiro, a gente comemora o Dia dos Namorados, era 12 de junho, o aniversário da minha ex. Todo mundo feliz, fotos, filmagens. Um dia depois, eu acordo no hospício. Simples assim, deste jeito. Por quê? Na realidade, ela diz, quando eu chego em casa depois, ela fala, a gente precisa, conversar. E eu falo, ok, vamos conversar. E ela diz, o filho dela, que tinha 5 anos na época, foi estuprado. E eu entro em desespero, em pânico, pergunto onde ele está, se ele está no médico, se ele está bem, se ela já foi na delegacia. E aí ela diz, não, quem estuprou foi você. Nossa. E aí eu começo a rir. Ela te conta antes. É. Eu começo a rir. Porque eu falo, olha, é uma brincadeira de extremo mau gosto, mas podem sair as câmeras. Porque a gente já tinha feito muito programa de TV. Então, eu estava achando que era uma pegadinha. Uma pegadinha ridícula. Uma voz séria, né? Mas a gente já tinha feito Raul Gil, já tinha feito Rodrigo Faro, já tinha feito um monte de coisa que sempre tem. Ah, vamos fazer uma pegadinha. O que poderia ele não acreditar? E eu falei, olha, é desnecessário isso, ridículo, mas tudo bem, pode ser as câmeras. E não saíram as câmeras. E aí eu falei, é verdade isso que você está dizendo? Isso é loucura. E ela fala, é, eu vou sair, estou saindo de casa, vou para um hotel, vou ficar, isso era terça-feira, vou ficar até sexta para decidir o que fazer. E aí eu volto para a gente conversar, para ver se eu peço divórcio ou não. Eu ligo para os conselheiros dela, peçam para eles intervirem, eles falam que não iam se envolver. Muito tempo depois eu descubro que eles ajudaram a projetar tudo. Ah. E aí eu subo para a suíte e pego um remédio para dormir dela, tomo, não sabia que se você não está acostumado a tomar, quando você toma uma dose, o negócio fica feio, então eu apago. É. E aí de manhã, quando chegam os funcionários, eles já estavam preparados, eles chamam a ambulância, me levam para a UBS aqui em São Paulo, UPA no Rio, por tentativa de suicídio. Só que eu chego na UPA, lá no Rio, na Barra da Tijuca, o médico fala, não, ele está super tranquilo, ele só está um pouco grogue, botou um soro na veia, não teve lavagem, não teve nada, e fala, pode ir para casa. Eu vejo para o meu motorista e falo assim, vamos para casa. não, a gente tem que ir de ambulância. Eu falo, mas por quê? Por que ir para a casa de ambulância? Eu estou bem, chamou um táxi. Ele, não, não, a tua esposa pediu. Pô, meu motorista. Você vai confiar, né? Eu entro na ambulância, minha casa, até o hospital é uma reta, Avenida das Américas. Não tem quebra-mola, não tem buraco. E começa a sacudir, 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 eu começo a ficar irritado e falar, olha, eu vou a pé, vou chamar alguma coisa. Quando eu ameaço levantar da ambulância, alguém me aplica, uma injeção. Eu apago, acordo no dia seguinte, pelado, amarrado numa maca, num hospício, aonde eu fui torturado durante oito dias pra assinar um documento pedindo a anulação do meu casamento. Mas, o, o, esse estupro aconteceu de verdade? Não. Não aconteceu, foi inventado. Dois dias depois, saiu o laudo da perícia. A criança passou por uma perícia. É isso que eu... O laudo da perícia. Porque, assim, a delegada mandou me prender por extrema periculosidade, sendo que eu tinha agenda pública, residência fixa, emprego, era uma pessoa que todo mundo sabia, nunca tinha tido nenhum B.O. por nada, nem por perda de documento. E ela manda me prender com o laudo dizendo, a criança mentiu a pedido da mãe. Os peritos que fizeram isso testificaram, foram dois peritos que depuseram ao meu favor. Disseram, a criança mentiu a pedido da mãe. Mesmo assim, me trancaram no hospício, me prenderam, tiraram tudo de mim e eu levei quase quatro anos para fazer valer esse laudo. E você foi absolvido em todas as instâncias? Em todas as instâncias, por unanimidade. Inclusive, com o Ministério Público pedindo que ela fosse investigada. Mas não vale nada no Brasil. Ela está solta, né? E com o meu dinheiro. E dias depois, eu já estava com outro homem dentro de casa. Nossa. Então, foi uma grande armação. segundo o Ministério Público, o meu caso, é o primeiro no estado do Rio de Janeiro, onde o Ministério Público escreve um dossiê para inocentar alguém. Porque o que acontece? O Ministério Público geralmente escreve muito para poder culpabilizar, dizer, porque aquela pessoa deve ser presa. Quando aquela pessoa é inocente, ele simplesmente fala, não acolhemos ou ok. Eles escreveram 57 páginas mostrando uma linha cronológica de quatro meses de planejamento para que eu fosse colocado no hospício, as pessoas envolvidas, a cena que montaram para um pseudo-suicídio, as mensagens enviadas do meu telefone e das minhas redes sociais porque eu não tive acesso, eu estava no hospício. É bem coisa de novela mesmo, uma trama de novela. Aí ele via, ele pesquisava sobre estupro, aí foram vasculhar, quebraram, né? Vasculharam, fizeram perícia, mas nesse período aqui que pesquisaram sobre estupro, ele estava no hospício. Então assim, não tiveram nem capacidade para... E aí, só que eu levo quase quatro anos para fazer valer aquele laudozinho dizendo que a criança mentiu ao pedido da mãe. Ela já estava com todos os meus bens, eu já estava atrofiado, já não tinha nenhum centavo há quatro anos, eu era o monstro da nação, porque a minha vida era contada em tempo real, nos jornais. Eu lembro que o meu habeas corpus, Boechat noticiona a Band antes sequer do meu advogado saber. Ele entrou com urgência, break news, não sei o quê, pastor Felipe, não sei o quê, recebe habeas corpus e meu advogado falou, não, não, eu estou aqui na porta do juiz, não recebeu não. Aí de repente saiu o carinha lá, não, está aqui. Era esse nível. Entendeu? Mas, o crime de denunciação caluniosa no Brasil, eu digo que vale a pena mentir para a justiça. Pior que é. Vale a pena. Eu posso chegar convencer com uma boa oratória uma delegada dizendo que você matou minha mãe. Eu não tenho corpo, eu não tenho foto, não tenho filmagem, não tenho gravação. E aí você vai preso, você é morto na cadeia, depois o Ministério Público junto com a justiça descobre que eu menti. Mas já era, você já foi morto, já foi torturado. Isso é um crime de denunciação caluniosa. Sabe qual é a pena? Uma cesta básica. Felipe, você tem alguma ideia, alguma noção do porquê que ela criou toda essa história? Porque eu lembro que foi uma coisa bombástica, você falou, né? Todo mundo virou em torno do seu caso, pessoas que não te conheciam passaram a te conhecer. Você tem alguma ideia da motivação disso? Porque é uma história muito, é muito lunática, é muito absurda. É muito lunática. Estuprar uma criança, algo assim. Colocar o filho, né? É, o filho e o marido. Fui pelo dinheiro. Já a criança como meio e acusar o marido. A gente tem, é porque assim, eu não fui o primeiro marido que ela acusou. O primeiro marido saiu em minha defesa, o pai da criança. O pai da criança deu uma entrevista. Isso deve ter tido um peso enorme. Mas eu era o monstro. E ele deu uma entrevista? Ele deu uma entrevista dizendo, eu preferia que meu filho, eu sentia mais segurança quando meu filho estava com o Felipe. Nossa. Porque ele era um diretor da Globo quando ele se casou com ela. ela destruiu a vida dele. Até hoje, ele não é ninguém. Ele fica isolado, ele fica meio grogue, sabe? Ela quebrou ele. Ela não conseguiu me quebrar pela minha fé e pela minha família que me deu. Eu tinha um suporte familiar. Sim. Entendeu? Minha família veio ficar comigo presa dentro de um apartamento minúsculo e passou os quatro anos comigo até eu conseguir caminhar. Literalmente, voltar a andar. Ele não teve isso. Então, ele foi quebrado e ela deixou ele quebrado. Quando ele conseguiu falar alguma coisa, ele disse isso. Então, assim, muitos dizem foi pelo dinheiro. e realmente, ela pegou muito dinheiro. Mas ela também não tinha dinheiro? Não. Não? As pessoas falavam, mas a família tem faculdade? Tem faculdade. Então, a família tem faculdade, ela não. É. Entendeu? As ações dela da faculdade, eu acho que eram 2%. Quando eu a conheci, ela tinha um carro velho e morava de aluguel. Quando ela faz isso comigo, eu tinha uma casa no condomínio mais luxuoso da Barra da Tijuca, com uma vista incrível, carro, duas empresas, ações. Ela pega tudo. Eu não recebi nem minha identidade, nenhuma cueca. Os bens de família, todos, obras de arte, joias, livros. Nossa. Eu tinha um exemplar da Septuaginta, que é a Bíblia, escrita à mão. A primeira tradução para o latim. Poxa. Com 70 padres assinando. Nossa. Esse exemplar não tem valor. É aquele tipo de obra que não... Você recebe um certificado dizendo que ela não tem valor monetário, porque o valor histórico... Eu tinha isso dentro de casa. Isso seria uma peça de museu. Né? A gente não sabe quanto custa. Porque eu comprei na Alemanha, entendeu? Na época, foi um velhinho que estava morrendo, não tinha filhos, não sei o quê. Ele vendeu, acho que, por 16 mil euros. Mas você, sendo considerado inocente, você não conseguiu reaver nada? Quatro anos depois, eu fui considerado inocente. Eu pedi durante esses quatro anos que a justiça bloqueasse os meus bens para que não torrasse. A justiça bloqueou? Não. Porque eu era um monstro. Sim. Eu pedi à justiça que não desse o divórcio enquanto não houvesse a partilha. a justiça fez isso? Não. Porque eu era um monstro. Sim. Então, meses depois, ela casou, tirou tudo do nome dela, passou para o nome de outras pessoas e aí, está lá rolando. E ela torrou tudo, você sabe? Não sabe? Eu sei que há pouco tempo ela comprou uma casa no condomínio mais caro aqui no interior de São Paulo, está morando com um novo marido e não sei. Esse novo marido tem que tomar cuidado pelo que você está falando. Eu não falei nada. Eu não falei nada. O primeiro teve problema. O segundo teve problema. Às vezes, é no terceiro que é certa, né? Essa questão da acusação, a gente, no mundo inteiro, a gente tem visto muitas pessoas que são acusadas injustamente do Johnny Depp, né? Inclusive, um dos grandes casos. E, geralmente, o objeto que acusa, a pessoa que acusa, geralmente é uma mulher, o que faz com que as pessoas duvidem desse homem. Então, a palavra da mulher, ela nunca é questionada. A gente teve a Mari Ferrer aqui no Brasil, que é um caso absurdo de grande. O cara também foi totalmente exposto, não tem provas contra ele. O Johnny Depp também acabaram com a vida do cara. E a palavra dessas mulheres nunca foi questionada. A Mari Ferrer tem uma lei no nosso país, inclusive. Você acha que a justiça tem essa questão de nunca duvidar da mulher de sempre acreditar? Mas o Johnny Depp reverteu a situação. Reverteu, mas lá atrás... Ela teve que pagar 5 milhões de dólares pra ele. Na realidade, 12 menos 2, 10. Porque ele tinha uma multa de 2. Ele também teve que pagar ela, né? É, uma multa de 2. É porque nos Estados Unidos, como em muitos países da Europa, a lei de denunciação caluniosa é você responde pelo crime que você acusa. Então, eu acusei de roubo, se era mentira, eu pago por roubo. Eu acusei de assassinato, se era mentira, eu pago por assassinato. Você pensa duas vezes antes de acusar outra, né? Mas eu estive conversando isso há algum tempo já com um deputado federal, Carlos Jodi. Ele até tinha um projeto de lei na época da Nádia acusar o Neymar. Outra acusação também. Lembra? Só que ele tinha o filme. Ele tinha as imagens, né? Mas não aguentou nada, né? Ficou tudo por isso mesmo. Então, havia... O Neymar teve um prejuízo enorme e ficou tudo por isso mesmo. O julgamento do público, ele não volta atrás, né? Não. Você é aquilo ali. Ele falou, eu tenho um projeto de lei para que faça valer. Você paga pelo crime que você acusa aqui no Brasil. Só que ele teve que retirar. Ele falou, não pode. Porque a comissão dos deputados disseram que se... As mulheres já denunciam pouco. Se tiver um projeto de lei que as ameaças elas vão denunciar menos. Então, a gente vai continuar pagando por isso. Sem previsão de que algo melhore. E as pessoas esquecem que psicopatas também engravidam. Psicopatas também se casam. Psicopatas também envelhecem. Porque todo mundo fala aquele velhinho é tão fofinho jamais faria algo de mal. Psicopatas também envelhecem. Jamais colocaria o filho numa situação de risco. Psicopatas também dão à luz. Sim. Mas você, nessa situação, pelo que você contou, tinha muita gente envolvida nesse complô. Muita gente. Como é que ela conseguiu... Quer dizer, teoricamente, ela teria conseguido arregimentar tantos cúmplices. Então, eu era um pastor de uma proeminência muito grande. Então, a minha casa, a alta cúpula do gospel tinha meu WhatsApp. Você era muito conhecido, né? Então, por exemplo, eu ajudava pessoas a serem indicadas pro Grammy Latina. Cantores que eu ajudava, sabe, a administrar carreiras e tudo mais. Então, assim, eu tinha reunião com essa galera todo o tempo inteiro. Quando eu saio de cena, ela usa toda essa influência com os pastores, com a mídia. E ela tinha um relacionamento muito estranho com uma pessoa que era senador na época. Que foi o cara que levou ela pra se calura no Raul Gil e que manteve contato com ela durante todo o período, que era o Magno Malta. Então, o Magno Malta, ele vai pra tribuna do Senado e pede que a lei seja mudada contra mim pra que haja pena de morte no Brasil. Eu tenho esse vídeo e ele pede pena que instaure uma lei sobre pena de morte pra que eu seja morto. Como ele vê no próprio discurso que não dá, ele pede, então, que seja instaurada a possibilidade de uma pena de prisão perpétua. E aí, ele incentiva a população ao meu linchamento virtual. No entanto, que quando eu saio da prisão, tem uma multidão do lado de fora de Bangu com placas, com pedaços de pau, com pedras, só faltam tochas e forquilhas. Entendeu? Inquisição, hein? Pra me linchar. A mídia toda lá, cobrindo. Será que vai acabar? Entendeu? Era um circo, helicóptero. E aí, os meus advogados me colocam dentro do carro, aí vem o helicóptero seguindo, toda aquela cena que vocês conhecem. Mas, inclusive, o Magno Malta, que não é a primeira vez que ele faz isso, ele responde, ele já foi condenado por fazer isso no Espírito Santo, uma vez, com uma pessoa lá. e aqui, ele responde na justiça e o processo por isso. Usar toda a influência dele no Senado pra tentar me condenar. E aí ele fala, ah, eu tive acesso a todas as provas. Mentira. A única prova que existia quando ele faz o discurso no Senado era aquele laudo dizendo que a criança mentiu a pedido. A pedido da mãe. Entendeu? E essa criança, o que aconteceu com ela? Ela cresceu. Não tem contato, nunca tive, depois, até porque durante quatro anos eu tinha as restrições da lei. Eu não podia me aproximar, não podia falar e hoje eu tenho as restrições a meu favor. Eles não podem entrar em contato, eles não podem citar o meu nome, pelo menos essa lei eu já consegui, essa ordem. Mas, foi muito difícil porque eu criei. Ele tinha quatro anos na época? Cinco. Quando eu peguei pra cuidar, tinha dois. Ele não falava, não jogava futebol, não andava de bicicleta, então a primeira palavra que ele falava é papai. Então, assim, eu que levava pro trabalho, ele ia me buscar do trabalho, quando saía da escola, ele passava pra me buscar, né? Então a gente montava Lego, assistia filme. Foi muito difícil as diretoras e as professoras da escola me mandando mensagem nas redes sociais o tempo inteiro. a gente não sabe o que fazer com ele. Ele teve que ficar trocando escola. Porque termina a aula, ele entra em pânico, porque ele não quer ir pra casa da mãe. Ele quer te ver. Nossa. Então, vê as professoras e as diretoras fazendo isso. que ficam a cabeça dessa criança. Imagina ela ser obrigada a repetir uma história. A mentir, a inventar uma coisa contra uma pessoa que talvez foi a pessoa que ela mais amasse. Quer piorar? Diante do juiz, a criança teve que dar o depoimento. É isso que eu... É. Ela é levada pra uma salinha com a psicóloga, com a câmera, com o microfone, e a gente fica na sala de audiência. E aí lá, com a psicóloga e tal, a psicóloga só com um ponto, e aí começa, conta, e ele conta a história toda do que eu fiz. Tudo, 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 tudo. Depois que conta, e foi muito assustador ouvir aquilo. E ele falando, eu não quero mais falar sobre isso, eu não quero mais contar e tal, não sei o que. E aí ele tem que contar tudo. E era muito detalhado esse depoimento? Muito detalhado. Muito detalhado. E aí, no final, o meu advogado, o juiz dá a palavra pra qualquer um fazer a pergunta, o meu advogado faz assim, pede pra terapeuta falar pra ele, como que você ficou sabendo essa história? Isso tá no vídeo. Eu assisti isso na audiência. E a psicóloga fala, então, mas por que que você tá contando essa história? Como que você tá sabendo? Aí ele fala, a mamãe pediu pra contar. Nossa. Isso tá registrado? Tá. Só que essa audiência foi em setembro de 2016. Só valeu em outubro de 2019. Nossa. Eu tinha passado por tudo. E você... É, fala. Você, primeiro foi pra prospício, que você falou, e depois você ficou na prisão. Eu vi uma entrevista que você deu pra Antônia Fontenelle, e você disse que te colocaram pelado numa cela. Gente, eu não sei que tar o povo tem no meu corpo. Pô, me amarra numa cama num hospício pelado. Né? Entendeu? E eu antes não tinha tirado foto nem sem camisa no Instagram. Postei essa semana, por favor, Felipe Raider, e postei uma foto sem camisa. Pela primeira vez. Postei. Agora todo mundo sabe como é que sou eu pelado. Sem camisa. É... E aí, quando eu não assino a anulação do casamento, a chantagem era se você assinar, a gente não te denuncia por estupro. Uma mãe que teve a criança estuprada, ela tá num hotel conversando com os amigos enquanto eu estou no hospício e aí faz a chantagem pra depois denunciar. Cara, meu filho foi estuprado, eu te quebro primeiro e depois eu levo os seus pedaços pra polícia. É, não tem acordo. Não tem acordo. E aí, como eu não assino a anulação do casamento, neste mesmo dia que eu saio do hospício, ela dá o depoimento na DECAVE, Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente e Vítima, e a delegada para toda a Força Tarefa do Rio de Janeiro e manda me caçar. Quando eu me entrego, quando eu descubro que tem uma ordem de prisão e eu me entrego, os detetives estavam com ódio de mim. Por quê? Eles falaram como se a gente não tivesse coisa mais importante pra fazer. Eles depuseram na polícia, eles falaram, em nenhum momento ela estava preocupada com o filho. Ela só perguntava assim, eu posso usar isso pro meu divórcio? Nossa. Eu posso usar isso pra ficar com os bens? não são palavras minhas, são dos policiais. E aí, eu me entrego pra polícia, eles, eu passo a noite na delegacia, no Porquinho, quando troca a turma da delegacia, a turma que entra não sabe quem eu sou, não tinha visto eu dar o depoimento, e aí acontece uma coisa bizarra, eles me algemam nas mãos e nos pés. Porque, segundo o relatório da delegada, Cristiana Bento, eu era de altíssima periculosidade. E eu sou, desfilam comigo dentro de um camburão, até chegar em Bangu, algemado nas mãos e nos pés. e aí eu entro em Bangu, no galpão, na triagem, tirou minha roupa, raspa a minha cabeça e aí perguntam, qual o artigo? Você fala estupro na cadeia. É, de criança. Só que um detalhe, eu não sou advogado, eu nunca tinha passado por uma delegacia, eu não entendi o que ele estava falando, que artigo era esse. Eu sou escritor, eu dei aula em faculdade, artigo pra mim significa uma coisa completamente diferente. artigo científico. Um artigo nominal, é o O.A. É uma regra de português. Eu falava, eu não estou entendendo. E por causa disso, eles me espancam. E eles me quebram. Meu rosto é torto até hoje, eu ainda faço um monte de coisa, porque eu tenho um afundamento aqui e um afundamento aqui. E aí eles me levam, quebrado, pra dentro da sala, no corredor D, que era assim, a escória, porque tem o A, B, C e o D. O A era a milícia, que era um... Tinha televisão, tinha colchonete, tinha paçoca. Elite, elite. Tinha paçoca. Eu sei, porque antes saiu ganhar uma paçoca. Pelo menos, né? O corredor B eram os crimes de colarinho branco, então tinha vereador, tinha uma galera importante, chefe de comando. o C eram os normais e o D era a escória. Então assim, a célula era lotada, não tinha piso, era um cimento com água, com fezes, com barata, com rato. Eles não davam água, eles não davam comida, tinha só um buraco no chão, mas não tinha descarga. Era um negócio assustador. Entendeu? E eles me jogam lá pelado e falam, ele estupra criancinhas. Falaram isso? Falaram isso, não. Falaram pior. Disseram, quem estuprar ele primeiro, a gente não bate. E você sofreu abuso? Não. Não? Poderia dizer, ficaria até mais dramático, mas não. Você não tem faculdade? Você tem quantas faculdades? Eu tenho algumas. Então, como é que você foi para... Eu não tirei identidade. Ela ficou com tudo. Eu não tinha documento. O pessoal fala, por que você não ligou para a faculdade e pediu segunda via do diploma? Aham, tá. Fácil, né? Fácil. Eu descubro que tem um mandato de prisão, eu vou e me entrego, falando, olha só, olha só, eu sou de altíssima periculosidade, mas por favor, posso ligar para o reitor da faculdade? Ele vai confirmar que eu tenho graduação, pós-graduação e mestrado. Por favor. Ah, pois não, senhor Felipe, gostaria de que um champanhe? É. Sei. Se não, acontece. É. Eu consegui, segundo a via do meu diploma, seis meses depois. Mas nisso, graças a Deus, e aí entra a fé. Porque eu sou jogado nu na prisão e eu faço uma oração quando eu escuto o som da cela batendo. Eu digo, Deus, a oração da cruz, né? Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque o meu corpo acabou aqui. E eu só falo, por favor, que eu não sofra. Eu falo, que eu morra rápido. E aí eu fico naquela posição fetal, né? Agachado, até que um preso encosta em mim. Aí eu falo, acabou, né? Morri. E aí ele me entrega esta camisa que está aqui na capa e o outro um chinelo e o outro um short, porque eu não sei onde foi parar. E eles me vestem. Você acha que isso foi uma influência da religião? Eu acho que foi Deus botando a mão, porque Deus sabia até onde eu ia aguentar. Sim. Porque eu coleciono artigos dizendo de pessoas que foram colocadas na cadeia. É um milagre. É um milagre. Quando você me contou isso, me veio na memória Daniel na cova dos leões. Exatamente. Foi exatamente isso que veio na minha cabeça. Eu falei pra ele, não te fizeram nada? Ele falou, não. Eu falei, então é... A história se repetiu, né? Os presos nem fizeram assim em mim. Que coisa. Eles ficaram durante o tempo todo que eu fiquei lá, de cabeça baixa. Eles não me olhavam no olho. Eles não sabiam o que eu era. Eles não tinham TV. Ficavam de cabeça baixa. É uma coisa muito estranha. Sabendo que eu era um suposto estuprador de criancinhas. Eles me vestem. Como os policiais, os carcereiros, não me dão comida nem água, eles esperam os caras saírem e eles me davam pedaços das deles. Nossa. Nossa. Então, assim, foi assim que eu sobrevivi. Porque a comida que os carcereiros me davam, eles deixavam no sol de Bangu estragar. Nossa. E aí eles me davam sempre a comida do dia anterior. Então ela já estava verde, já estava... Que horrível. É. Bem-vindo. Mas você acha que para a parte da opinião pública você ainda é um monstro? Então, quando eu ganho em 2019, na primeira instância, eu não falo nada porque eu não conseguia falar. Mas em 2020, quando eu ganho na segunda instância, tudo por unanimidade, eu começo a gritar nas redes sociais. E aí ganho uma repercussão absurda e aí todo mundo vem me dar voz. aí a nação se volta a meu favor e contra ela. Só que em 2020, final de 2020, início de 2021, eu assumo o meu namoro com o Bruno. Aí? Aí a igreja fala, não, se ele está namorando um homem, logo, ele é um estuprador. Nossa. Então, os radicais evangélicos voltaram todos contra mim e é muito comum. Até hoje, todo dia, eu vou receber lá assim, estou entrando aqui para pedir perdão para sua ex porque você é o monstro. Eu recebo isso ainda todo dia. É, mas não naquela intensidade de receber corrente de oração de alguns fanáticos religiosos pedindo para eu ser estuprado e morto e ressuscite para ser estuprado e morto de novo. Nossa. Mas, Felipe, eu tenho a impressão não sei. Eu gostaria de saber se você está curado. Porque, assim, eu vejo você rir disso, eu vejo você lidar já, podendo lidar de uma forma muito tranquila. Então, eu quero saber se isso é um sinal de que você está curado disso. O amor é o último estágio da dor. Quando eu não consigo contar alguma coisa porque dói demais, eu faço graça. Eu conto piada. Então, assim, oficialmente, eu acho que eu nunca disse isso, oficialmente, eu sou inválido. Eu tenho três laudos de três psiquiatras diferentes, dois particulares e um público, dizendo que eu sou inválido para o resto da vida. Tenho um conselho de psiquiatria fazendo um estudo sobre mim porque não existe nenhum caso de alguém que tenha passado por tudo isso e não se matado. hoje eu ainda tenho transtorno de adaptação, síndrome do pânico, depressão aguda e grave e transtorno de estresse pós-taumático. Tomo remédio. Felipe, mudando completamente de assunto, você, a gente estava conversando antes... Estou medicado, estou bem. quem não está atualmente? Você falou muito da sua... A gente conversou sobre sua formação musical. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Coisa maravilhosa. A gente estava nos bastidores antes de você chegar, tá? Sim. E me oferecer um segundo café que eu tomei como se fosse o primeiro. A gente começou... Estava falando sobre viagem à Europa. Você falou sobre Heind. É, Heind. É, sobre Viena. Viena. E aí eu falei, ah, então. Eu... Do interior, amava música. Então eu fiz piano, que era a única coisa que a gente sabia, né? Violão e piano. Violão eu não conseguia coordenação motora. Sou canhoto. Canhoto não pode tocar violão. Você tem que virar o violão ao contrário. E aí eu fui fazer cordas com outro instrumento que é piano. E eu falei, poxa, como que eu vou me especializar na música? Foi aí que eu descobri que existia uma faculdade de música que eu entrei e aí eu me apaixonei pelas áreas de bar, fiz concerto. Eu queria saber quais são os seus autores favoritos, seus compositores favoritos. Então, eu amo Mendelssohn. Mendelssohn. Chopin. O Noturno, pra mim, é uma das músicas mais tranquilizantes e belas, incríveis e não depressivas. Entendeu? Porque as pessoas sempre lembram da Quinta Sinfonia, da Nona Sinfonia de Beethoven. As pessoas perguntam Beethoven, Aleluia de Handel. Mas eu amo Noturno, Sonata ao Luar. Então, assim, são canções e Clarária 2 de bar, que acho que foi a que eu toquei na minha audição, que é... São músicas, assim, que me alegravam muito. Vivaldi também é alegre, né? Vivaldi. Sonata de Vivaldi. É lindo. É até propaganda de sabonete. É lindo, é lindo. E porque, assim, era a minha cultura. Lá na roça, a gente tinha uma vitrola e o que a gente tinha acesso eram os clássicos. É. E você assiste alguma coisa na televisão? Eu assisto coisas idiotas. Ou documentários, que eu amo documentário. Eu também. sou assim. Mas documentário, você precisa pensar. É. Então, tem dia que, quando eu não estou escrevendo ou fazendo alguma coisa, eu preciso descansar. E como eu sou TDA, sabe, muito acelerado, eu preciso ver coisas idiotas. Então, eu coloco naquela série mais pastelão, mais idiota, que você baca. E fico vendo aquilo. Tipo o quê? Tipo Simpsons. Tipo... Ah, não sei. Comédia pastelão. Eu estava vendo uma lá. Santa Clarita Diet. É uma coisa idiota no nível. Pra passar o tempo. Mas é muito que o Bruno chega e fala Ah, não acredito que você está vendo isso. Nem sabe. Eu falo, então. Aí eu durmo. Sei, sei. Entendi. Recentemente, você até citou essa questão da polêmica com a Bruna Carla, cantora gospel. O podcast que ela foi foi no ano passado, não foi? Foi. Por que isso voltou agora? Essa polêmica tão grande no Twitter, no Instagram? Eu acho que é porque foi agora que a Karina Barr soltou os cortes. E a gente sabe o que viraliza dos podcasts são os cortes. Porque a pessoa não vai assistir quatro horas, todo mundo. Você pega cinco, seis minutos e aquilo se chama atenção, viraliza. Aí todo mundo vai pro podcast original. Acho que ela só fez agora. E aí, como foi, no meu caso, foi uma onda porque eu tenho um processo contra a Karina porque ela me acusou depois de eu ser absolvido. Ela levou minha ex-mulher e minha ex-mulher não pode falar sobre mim. Ela falou e ainda disse que a justiça errou. Ela disse que os advogados, os juízes e os promotores fazem parte de uma rede de pedofilia. Meu Deus. Por isso que eu fui absolvido. Então ela colocou todos os magistrados no bolo. Então existe um processo contra ela, contra a Andressa Uraque que falou que me mataria. E aí eu pedi direito de resposta. Ela não deu. Então ela entrou junto. Então eu acho que viralizou porque o povo já queria alguma coisa também. Mas na época que saiu, você ficou sabendo? Você assistiu tudo? Você conversou com a Bruna? Você também só viu agora? Só vi agora porque as pessoas começaram a marcar. Entendi. A gente defendeu a Bruna nos primeiros seis meses da polêmica que ela teve com o pai. A gente saiu em defesa dela porque a gente acreditava que ela era... A gente não. O Bruno, meu namorado. acreditava que ela era a diferença. Não era tão homofóbica. É. Entendi. E você conversou com ela depois? De ver? É. Sim, eu tentei aconselhá-la. Eu falei, olha, meu amor, não está assim na Bíblia. E aí foi quando ela me respondeu assim, eu não preciso estudar. Se eu ler a Bíblia, está bom. Tá. Então, eu falei, ok. É, acabou. Bom, Felipe, infelizmente, a gente chegou ao final. Eu queria... Poxa. Que você... O que você quiser falar, nossos microfones estão... A gente junta todos aqui. Queria dizer que eu não gosto da vida. Mas gosto da West. Claro. Ele é uma das poucas pessoas que me faz ficar quieta. Ouvindo. Entendeu? Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece você. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado mesmo. É uma alegria. E... Eu posso levar a caneca? Ah, não sei. Será que a vida vai deixar? Se você levanta, eu deixo. Obrigado, obrigado. Obrigado a você. Então... Você é um presente pra você, essa caneca. Ah! Eu não tenho ainda, mas eu ganho. Deus falou no ponto? É. Deus falou no ponto? Eu senti uma voz aqui falando... Ouvi vozes. Aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Sempre faça em público, porque as pessoas ficam constrangidas. É! É isso aí. Tá certo. É isso aí. É isso. Obrigado. Muito obrigado. E agradeço a audiência também por mais um... Por ter acompanhado a gente mais um Westcast, que é um dos três podcasts da West. tem a Westcast, tem as Liberais e tem a Estúdio Oeste com Silvio Navarro. Liberais com a Branca Nunes e a Paula Leal. E todo esse projeto de jornalismo independente só é possível graças à assinatura. Assine. O QR Code está no vídeo. Assine que vale a pena. Isso aí. Sinal a gente. Obrigado a vida, obrigado. Obrigada a vocês todos. Obrigada. Foi ótimo. Muito bom. Obrigada. 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 Obrigado.